É meus becs são os mísseis E a colombiana chegou junto com esse pack Na minha segunda dois países Extração de longe que até muda o meu sotaque Fala pra mim o que te fiz Se repeço desculpa mas já tô contra do lado Eu não curto tua mesmice Mas é que eu esqueço facilmente do passado É meus becs são os mísseis E a colombiana chegou junto com esse pack Na minha segunda dois países Extração de longe que até muda o meu sotaque Fala pra mim o que te fiz Se repeço desculpa mas já tô contra do lado Eu não curto tua mesmice Mas é que eu esqueço facilmente do passado Foca é só ficar Stone Shout out my team KFC pra minha queen Mano eu te juro que tenho mais um finim Minha tropa tá no molho tipo ouro geladinha O que eu boto nela tá pedindo de ladinha Boto o capacete que hoje é finito e além Dança com esse funk tipo tchuk tchuk tchaya E eu te deixo freaky tipo tchuk tchuk slo-mo Girls and drugs, black bottles Grana que veio de caixa dois e é pôs Tolero, juro, não ligo Só aperto o passe igual aperto o fino Falo que vivo, preto incomoda Seu pai não gosta porque eu tenho o dobro de estilo I mean I don't care about this You know É meus becs são os mísseis E a colombiana chegou junto com esse paque Na minha seda dois países Extração de lógica até mudou meu sotaque Fala pra mim o que te fizes Se errei peço desculpa mas já tô contra do lado Eu não curto tua mesmice Mas é que esqueço fácil, 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 fácil Fenerga no copo não tem pra ninguém Fenerga no copo não tem pra ninguém Essa vida eu não troco, só troco de tcham O que pra nós é óbvio, muitos nunca viram Solta essa fumaça, aperta elas expiram Fenerga no copo não tem pra ninguém Essa vida eu não troco, só troco de tcham O que pra nós é óbvio, muitos nunca viram Solta essa fumaça, aperta elas expiram Foi pro baile de laque Chore, quer contar a plaque Transbordando no paypal Dragway se vai do que? Comprando calça nova, com a minha calça nova Sempre atualizo meu drip Vindo em outra city, sempre em área vip Mas o meu moleque da vila Calma mama, pode ficar tranquila Tô no molho, vou voltar de Tesla Olhando já sei que é bandida Calma fia, não me dá uma dessa O que cê não sabe então não, grita Em segundos anos, luz de milha Sigo o calmo, sempre tô na minha Nesse lifestyle, baby, cê é bem vindo Fenerga no copo não tem pra ninguém Sua vida eu não troco, só troco de tcham O que pra nós é óbvio, muitos nunca viram Solta essa fumaça, aperta elas expiram Fenerga no copo não tem pra ninguém Sua vida eu não troco, só troco de tcham O que pra nós é óbvio, muitos nunca viram Solta essa fumaça, aperta elas expiram Yeah Pega o esporte, vou pro shopping Tipo burguês Chama a parte, que tá de girls E viviês Sério estoque, Bruno Ford 3K por mês Que vai purple, também baby Já com os cosses Pega o esporte, vou pro shopping Tipo burguês Chama a parte, que tá de girls E viviês Zero estoque, Bruno Ford 3K por mês Que vai purple, também baby Já com os cosses Dessa porra, por ter start Por isso que ela me chama de papi Black father, black daddy Bomb enquanto eu jogo COD na TV de LED Me diz quantos zens, quando meus cá vem Pau fumar, cabrão, bitcoin não vem Não cola que não, excellent Brother meu slime, pack diz amém Vixe tem money rain, calma que é seu detalhe Yeah Vou te dar muito o tap, e teu girl se prepare Se prepare Posso ir mais além, encontro eles no Quase Quem é mais a pressão Rude sem lesão Filha da puta, para de jogar sem charme Pega o esporte, vou pro shopping Tipo burguês Chama a parte, que tá de girls E viviês Zero estoque, Bruno Ford 3K por mês Que vai purple, também baby Já com os cosses Coco, Sean, Hell Lambé, ok Joga Dream, Vivi House Minha chão de flecha Deixo minha grana toda lá no shop Carro esportivo de fogar nos copos Pega sua inveja de soforo no copo Ela vem soltando quando bate a trope Baila comigo, meu bem Sei que isso te faz bem Choro de arros é bom bem Mato e morro pela fame Pode ir descendo o design Pega essa bitch e é baile Nego não rouba minha vaile Medicamento não se paga Pega esporte e vou pro shopping Tipo burguês Chama a parte, que tá de girls E viviês Pega esporte e vou pro shopping Tipo burguês Chama a parte, que tá de girls E viviês Zero estoque, Bruno Ford 3K por mês Que vai purple, também baby Já com os cosses Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí Tchau Eu trabalho pra ti Hoje eu vejo os playboys se fingindo ser nóis Se achando Nike, vós, mas nem pago pra ti Atec no VVS, eles querem ti Preto de favelada, é o que eles querem ser Brilhar de bacana querendo fudir E fim da história, eu nem preciso de si Chega aqui Ah, 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 ah Se você quer, se você quer Ah, ah, ah Ah, ah, ah Yeah Jovem Jota Meu pai disse, filho, lute quanto pode Vão te caçoar, mas sério, né? Esquente o pote Só que o mesmo Jota que tá dentro desse Fiat Tem que ser o mesmo que foi dirigir no pote Meu pai disse, filho, lute quanto pode Vão te caçoar, mas sério, nem esquente o pote Só que o mesmo Jota que tá dentro desse Fiat Tem que ser o mesmo que foi dirigir no pote Meu caminho é recheado de vida e luz Eles juram que depois dos flashes eu mudei Mano, sério, que pra esses pé eu nunca me expus Já escrevi tanto verso que hoje nem sei se é real O que eu canto é verdade Se essa batalha existe eu juro que só sangro sinceridade Minha calça tem dois bolsos, meu quarto, uma stream Eu guardo the ground Trazendo tendência dentro da minha mala Em toda cidade, muito city Broto só com papo de feijão Eu não dou tiro no escuro Eu só me expor no cap, né? Pra explicar pelo pote Disse, filho, lute quanto pode Com dica sua, mas sério, nem esquente o pote Só que o mesmo Jota que tá dentro desse Fiat Tem que ser o mesmo que foi dirigir no pote Seu sobre nome é inovando O que que o Al tá fazendo? Passando de nave do ano O que que tá acontecendo? Sonhava em ser um milionário Aquele que só tinha trapo Tá dominando todo trap Tira foto, rápido liga o flash Eu andei tanto atrás do meu sonho Meu pé é cheio de calo, hoje penso isso Passando o veneno, eu me esforço Pra dar pra minha mãe até o que ela não precisa E hoje eu sei que vão falar que eu perdi A humildade vão comentar da minha vida Eu sou o mesmo anão, não mudei Só fiz o que vocês nunca fariam Agora abaixa a bola, é minha vez brilhar Eu quero ver o Jota na mansão em Dubai Eu sonho alto, porque eu sei que eu sou capaz Essa noite eu quero me te ver dançando Te espero hoje no meu quarto sem roupa Pode tirar sua máscara do rosto Vente que hoje eu vou usar sua boca Nossa intimidade vai muito mais além E se deixar ela quieto da hora Me chupa dentro da Mercedes-Benz Eu vestu ela com as roupas da moda Essa aí não veste roxo Quente igual meu bully Curte coisas leves Ouve Travis é de arrule Se nós combinar de assaltar a banca Ela dirige E com a minha postiça sai a tira e todo mundo Então pega a visão Respeita esse pretinho Se tanto faz por você Tanto faz pra mim Só me encontra no meu bairro Que eu vou tá usando drogas que cê não é afim No copo remédio pra derreter Na minha onda mais forte vejo você E ainda não sei se valeu a pena Se nessa eu perdi ou se eu ganhei Então tô partindo agora pra ver ti Só pra não falar que eu sumi Se vier na cola no Leblon E cê faz um blowjob em Paraty Essa noite eu quero te ver dançando Te espero hoje no meu quarto sem roupa Pode tirar sua máscara do rosto O beat que hoje eu vou usar sua boca Nossa intimidade vai muito mais além E se deixar ela quieto da hora Me chupa dentro da Mercedes-Benz Que eu visto ela com as roupas da morte Durca de droga dentro da minha back Ela olha pra mim Enquanto eu bolo esse beck Fumando e transando Escutando o hat Que se foda o mundo e todos pedem back E ela tá tarada e quer dar pra mim Fumou o back todo e ainda pede o fininho Rebola essa bunda que eu te tacudim Só pra você ter sua misshap igual a mim Essa noite eu quero te ver dançando Te espero hoje no meu quarto sem roupa Pode tirar sua máscara do rosto O beat que hoje eu vou usar sua boca Bela queima, mas sem parafino Maneira em teu body, mas prefiro sem calcino Juro eu não sou criminoso Só fumo high xixi e gosto saboroso Nunca mais acredito em invadia Já tô dando papo pra não mexer escroto Sei que é rosa igual bolso Por asas e outras que eu sempre te boto Copo de 700ml já tá na metade Eu perdendo meu foco Não tira meu nome da boca Diz que eu sou mó exibido Que eu só ando com mulheres Que não tenho roda de amigos Eu quero o mic se foda Baba o mic ainda tá seco Só porque sempre tão nojo Vários vem botar defeito Em New York a Millie Rock Riding in my sock Agora é sem papo Só com carioca Com bloco de nota Faço bloco de nota Vim pra repetir porra maneirinho Teu body mambo fog Copa, água, luz e fecha a cortina Cês são com fumaça na retina Bela queima mas sem parafina Fim maneirinho teu body Mas prefiro sem calcina Mamo boy Copa, água, luz e fecha a cortina Cês são com fumaça na retina Mamo boy Bela queima mas sem parafina Maneirinho teu body Mas prefiro sem calcina Maneirinho teu body Mas prefiro sem calcina Mamo boy Yeah Yeah Oh, 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 yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah I have a lot of girlfriend, girlfriend I never know the price Nigga I would tell daddy, daddy Run time for twice, yo I have a lot of girlfriend, girlfriend I never know the price Nigga I would tell daddy, daddy Run time for twice, yo Beat não me chama de Romeu Me chama de Jota, chama de problema seu Sem nada no bolso, além de o biquem mais nota Sigo bem, bandido calmo nesse beat europeu Três dias, um quarto, mil gramas, dois em quadro Mano sério, isso eu nem tenho drip Nem pedi pra tá no meu... Conheci tu no shopping, conheci tu no navio Sou o favorito quando o assunto é picadinha Não vou tá mentindo, se te contarei que o Jota é uma pica Lá do trap da cidade de Marília Tem quem fala que eu copiei os anel Mas o type beat era do NG Confeste as verse beat da Messi Toca top face, olha onde ele tá Meu tesouro não se misture Essas gentalhas querem meu ouro Vão dormir de lado no meu bisturi Filhos de eleitores de Sérgio Moro Tô comi foda pra esses moleque Eu faço minhas track, truque subano Ela manda nude, é o trap live E a tua gang é cheia de cão 1. E aí Tchau, tchau Tchau Michael Jordan Ó como não está, para e olha Grana pra gastar, Califórnia Eles vão pensar, não importa Chora no meu Nike Michael Jordan 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 Tô com vintão pra comprar Uma breja logo ali Depois do basca cipá Eu sou uma cesta de 3 Tenho 1, 2, 3 Nike pra por no meu fim E em 3, 2, 1 Vou dizer Jovem Jota Liga, liga, pode convocar Tipo dessas gata, topo Eu não vou tomar Step back, som de track Cipa, tô no Spotify Tô esperando essa porra De contrato confirmar Com meu pé no chão Não vai ser em vão Ligo tio Snow pro Flow Porque não sei fazer refrão Tô sem tempo Só com tempo Pra ter peixe na minha mão Tipo Astroworld, mano Pra mim é só diversão Blunt enrola chá Senta e chora Boy não vai fumar Me amarola Clique e depois paga Corpo rola Frame e goodita Michael Jordan Ó como nóis tá Party óleo Grana pra gastar Califórnia Eles vão pensar Não importa Chora no meu Nike Michael Jordan 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 Ó como nóis tá Party óleo Grana pra gastar Califórnia Eles vão pensar Não importa Chora no meu Nike Michael Jordan Michael Jordan Então liga pro plug, meu perfume é gringo Uma garrafa é pouca, garçom, outra mais rinco Joga Red Lebo no meu Red Bull Tô fazendo pilha das notas azul Cê pega minha rif, capa de revista Beat de imprensa, me pede entrevista Comentado, nada, é que usando a lista Quero que se foda a tal da Spade Quer ser grupo do meu bonde Cê vai perder a virginidade Quer ser patroa do meu bonde Cê vai ganhar silicone Ela quer saber meu nome Mas descobri, eu duvido Ela quer saber meu nome Mas descobri, eu duvido Joga essa bala no meu Red Bull Já ficou pesado com o Spade Cold Hoje tô raipe, já fiz de freestyle Não fiz ano, Nike, se não vou dar tiro Sufro no Flow, Rolex no posto, já que tá da forma E cê sabe que é jeans Acho na chains, o Walkie navega Moro no copo, comprometa-zinha Sabe que foi de freestyle? Se trobar, se passa mal Ela se apaga no bairro Eu tô do band normal Mas de cabeça no show Sabe você não tem flow Bicho no meu camarim Fuck todos os seus bros Yeah, fuck Então liga pro plug, meu perfume é gringo Uma garrafa é pouca, garçom, 3 mais 5 Joga Red Lebo no meu Red Bull Tô fazendo pilha das notas azuis Cê pega minha riff e capa de revista Beat de imprensa, me pede entrevista Comentado, nada, é que usando a lista Quero que se foda a tal da spade Quer ser o grupo do meu bonde Yeah, cê vai perder a virgindade Quer ser o patroa do meu bonde Yeah, cê vai ganhar silicone Ah, ela quer saber o meu nome Yeah, mas descobri eu duvido Ah, ela quer saber o meu nome Mas descobri eu duvido Yeah Espero que você não demore muito Porque eu tô com muito sono Cê já tá chegando? Cê já tá chegando? Nego, isso não é nada pessoal É que eu dou bem mais atenção pra ela Compre dois vinho e bebo na pracinha Bota a voz guia na JBL Volto pra casa com cinco calcinha Junto com o Balenciaga do Meli Bote esse jato e mais cinco pra aquela Mestre tua pus, carrega Joga esse drip no laudo do enxame Que hoje o coiote mata o papa lego Planticei que te deixa tossir No gato é melhor tomar um quarto de dois Frase que ouvia vendo cê sai Senta a primeira e pergunta depois Yeah Cê tá sorrendo, casar, quarto de dois Yeah Cê tá sorrendo, casar, quarto de dois Cê tá sorrendo, casar, quarto de dois Yeah Deixar tossirendo, yeah Quarto de dois Cê sai, yeah Pergunta depois Wow A few moments later Não tô Deixar tossir jovão Vamo a gente E aí Oi 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 O Um dia, um cartão rap morreu! Eu digo nao nao, muitos não podem estar junto porque não convém Nego não é por nada, vou ligar pra história Pra somar todo esse lucro e fazer um som lá fora Salsa e meme, me diz o que se fazia Que é só porque eu to de prata, só com linguagem vulgar I don't give a fuck bro, eu só quero money Multiplico tudo que eu ganho quando eu faço show Matei meu leão do dia, já to sossegado Juro nego que nunca vou cuspir nesse prato É quem, quem domina o meu baby battle E tento sempre lembrar de todos os erros passados Hey, eu to na parede Oh, sério no style Sobe, enche meu copo Sobe, enche meu copo Oh, yeah All my niggas in the car Drivers in the car De lupa na lupa, tranquilão, bebendo chan Copia de The Protest, mas a Deluxe ta idade Uh, yeah Então enche meu copo, só pula no bloco Sempre te falei que essa é minha gang e eu não troco Papo de futuro, visionário, esse é o foco Tá fluindo os trabalhos, é melhoria pros negócios Gang, gang Se o papo é ambição, eu domino o mano Só passo longe daqueles que só passam pano Black boys in the hill, sempre faturando Mano, eu to falando sério, eu não to brincando Gang, 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 gang Meu band não tem vaga Pula no bloco, motherfucker Tenta anota a plaga Got down Uh, yeah, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Ey, yo 20, you get the bags, boy Uh, yeah Uh, yeah Da praia queimando uma ponta Me avistou na pista de Kenner Cabelo na régua gastando cupom de Mesmo que eu não mostre interesse Tu pede as vezes que eu chame de girlfriend Sei que tu quer chame de girlfriend E o teu pai me acha o máximo Eu tô formando esse balão pra ver se que são todos problemas Por exemplo, aquele cigarro no clássico Tô pelo Rio de Janeiro, o musical o dia inteiro Bem melhor do que sistemas de plástico Niblando todas essas madias que querem Minha companhia pente-rala no carro e eu metelástico Sendo MNK Viva, viva, viva Não quero nunca mais citar Meu nome, eu sei que tu sempre Mais ou menos História que daria um boi enredo de novela Deitamos no sigilo, alguém cabe Sei que tu quer surfar na onda Por que eu tô de peca importada Na areia da praia queimando uma ponta Yeah, yeah Sei que a gente quer roubar minha onda Mas só que não dá, mano Eu sigo muito o cabo Trabalho gastando a minha onda Muito pouco papo Tô ficando cansado, desespera Bando de lonta Sei que eles querem roubar minha onda Sei que eles invejam meu bonde Sei que eles não esquecem meu nome Tô querendo curtir a vida, mas é dois beats Mas só que por causa de like ela vem da xilique Pra eu contar essa história Doria dois beats Então cancela, não quero nada que me limite A caminhada é longa, coisas que não tem limite A paciência é curta demais Eu só me apego a coisas simples E ela anda ouvindo os caras que cantam fora de cima A gente vai me chamar de cine Mas nunca que sai de cima Tá arrumando calor com o mar as minas Só sabe reclamar da porra toda Tudo pra tu é motivo de briga Vai, fuma um balão e fica tranquila Bota na cabeça que não é sempre que eu vou empurrar pra barriga E aí, eu tô muito pouco papo Tô ficando cansado desses pé, lá botando de lonta Mesmo que eu não morro sem terência Tô perto das filhas que eu chame de girlfriend Sei que eles não esquecem meu nome Sei que tu quer surfa na onda Porque eu tô de beck emportada Na areia da praia queimando uma ponta Me avistou na pista de Kenner Cabelo na régua Tô gastando cupom de Mesmo que eu não mostre interesse Tu pede as vezes que eu chame de girlfriend Sei que tu quer chame de girlfriend E ela não sai do meu pé Onde eu achei que era um lance Ela queria compromisso Falei pra ela Não se canta com meu papo de bandido E ela sabe se é minha vida Eu mato e morro por isso Me te ouvir disso Fuma ruim, curte a onda Hoje eu tô bem Claro que elas vem Na intenção de vir a minha dona Só pra coisa sem Droga boa tem De rola é foca, corona Sempre com os cri Os pitbull do boat Na favela faz nossa ronda Se brater de frente eles tombam E toca o telebomba Ela vem pro cima e flexiona A do dia a dia sempre soma A número dos sobrados se tiver maconha A outra maluca onde mil vezes faz sonsa Acho que tá num baile tambuzinho Conga Meu mano de raça na visão dos lontra Não segue na sombra Ele não se encontra Tá tudo normal Dois de ponta a ponta Sei que tu quer surfar na onda Porque eu tô de beca importada Na areia da praia Queimando uma ponta Me avisto na pista de Kenner Cabelo na régua Gastando cupom de Mesmo que eu não mostre interesse Tu pede as vezes que eu chame de girlfriend Eyo, 20 Eu não pedo Tu pede as vezes que eu chame de Tu pede as vezes que eu chame de Te senti na língua todo esse amargo de cristal Já aceitei esse não de resposta Mas se soubesse o que tá perdendo tu não se perdoaria Foi mal por aquele bolo que eu te dei outro dia Mas não se tromba nesse baile, porra quem diria Não tem como não ver teu vestido todo brilha E eu no drip cê já sabe que é o mais brabo de marido Tu pede pra eu agir como se isso fosse normal Pedi piraga pra mim no meio do lockdown Por isso falo que eu não canso desse rio de jato Rodeado de vários bundos, natural É só eu chegar no rolé que vem com o sujo e o cimor Só porque a minha gata tá usando o novo avanço Se lingorda, deixa se criar bem Vai pro mundo, é com nóis, superstar, superman Ei chá, sei que tu tá gata aqui no meio do salão Mas só imagina deitada no meu colchão Deixa que o papai cuida, pode terminar o copão Ela pode tomar no banho, corpo cheio de sabão Já tô bêbado de long neck Tu pede meu beck, colher de milhão São onze horas e ela ainda tá decidido com a roupa Se a praia dera o chato, puja vim chato We love you, Jimmy Hey shari, bebe é canalha e não cavaleira Chupa o meu pau, fica de joelho Enquanto eu vou contando o meu dinheiro O copo tá trincando, o copo de giro Sempre chamado de canto, mano, eu fico na postura E ela quando me vê, vem pra frente e joga a bunda Faça o sinal de fumaça na minha face Vai alô, pra dentro de TR, foi eu que lançou Oi minha lenda, namastê, vem pra cá, vou te comer Na minha pele, vive ela, gostei, vai dar francesa Sabe que é o DB, eu sempre ando de bandeira Maquinado na cintura, se brecha, a tropa te fuma Eu tava do contra, ontem eu saí dia a dia Desfui, foi molezinho, pede fila de treliço Uma nova nessa, acho quanto grana O meu cash, foi alá, queda pro chefe Bolsa tá cru, pissando alta azul Foi mal por eu ter pegado aquela sua amiga Do baby mais gostoso, minha lenda, quem diria? Agora que apaixona o gata, tu tô sem saída Senta no meu colo e rebola pro teu cria Diz que sim ou não, pois eu não sou vidente Se não olha pra laços e sorrir com os dentes Pode escolher porque tem coisas leves Ou se preferir, tem coisas mais pra frente Fuck, vamo pra uma party Dirty, get o kid's call, foi Sipa, Adidas ou Nike Anyone, nego, vou piar de nave Eu comemoro com whisky no copo E lembro do tempo que eu era invisível Eles que lutem e paguem igual de Miss Harden Sou raro e insubstituível Bombom brilha igual vivi-se Silhueta de atriz Preferi deixar fluir Gosta de erguer ou balão Tudo na palma da mão Te defino nesse reação Chama só as loucas, totalmente solta Fala que é uma santa, mas minha teoria é outra Se tivesse na fossa, não ia vim de coisa Está claro e em meu Jordan, muita fé pra aquelas coisas Chama só as doidas, totalmente solta Fala que é santa, mas minha teoria é outra Se tivesse na fossa, não ia vim de coisa Clarei meu Jordan, muita fé pra aquelas coisas Ok, o telefone toca, é minha bitch Eu apeitei da forte pra B Balhando o balanço do beat GG na track, tem rato winky E ela me chama de chefe Tá pegando um Mac Pode pôr VK que é chiclete E ela que é os cria da West Minha lady Linda, crazy, desce com a bunda Faz macete Ela me olhando como se eu fosse o primeiro Cria de favela, sabe bem de onde é que venho Pede que eu me encaixe, fale meu Hugo gemendo Liga G, o chefe, chefe mesmo, 100% Mostro na postura, tá aí, meu desempenho E o telefone toca, é minha bitch Ela monitora, vai pra eu estar aqui Suta mais no caque, lagrecinha magrinha Deve ser porque não vai bem gostosinho No final de semana, nós marola, firme Só preta avançada, elas comenta o trip Chama as amiga pra fumar meu x No final da noite, nega que eles piquem Todo dia eu me sinto número 5, entende É que sempre o pensamento dá um salto à frente Pretos no topo, carro importado e corrente Menor de favela pensando bem diferente Chega de miséria pro meu povo Que a vitória faça parte Feita de um mundo novo, bebendo bucanas Em Copacabana, rato winky desenhou Que era um mero esbuço, louco Eu era considerado louco Mas eu conquistei e fui além com meu esforço Direto do morro, com talento de sobra Balança o seu corpo que eu faça aposta Boa menina, vamo viajar Mas full cash gold de frente pro mar Na mala só o biquíni, lá vamo gastar E se ficar com a tropa é fácil se apaixonar Chama só as louca, totalmente solta Fala que é uma santa, mas minha teoria é outra Se tivesse na fossa, não ia vir de costa Clara e remodiada, muita fé pra aquelas coisas Chama só as doida, totalmente solta Fala que é santa, mas minha teoria é outra Se tivesse na fossa, não ia vir de costa Clara e remodiada, muita fé pra aquelas coisas Isso que é foda, isso que é foda, ela vem Isso que é foda, ela vem de costa, eu gosto de fato Então veja essa bota, bota essa saia e tira um retrato Depois que nós volta, fica sem roupa, fecha esse trato Isso que é foda, ela vem de costa, eu gosto de fato Se pá vai dar bosta, se nós encosta naquele quarto Então veja essa bota, bota essa saia e tira um retrato Depois que nós volta, fica sem roupa, fecha esse trato Pode pra que o pai tá full Muitas coisas caras, extrações de fora No baile de lupa, meu moleto é seu gata Então só me faça um favor, taca pra nesse bumbu Vamos fugir agora, não tô de marola Já tô em outros corre, mas você é o foco Só me dá o papo quando que tu vai brotar na zona Hoje é só carreira solo, não brinco no drip, me empolgo Quando cê me der um follow, esse bicho imagina no meu colo Vai dar trabalho, sei que cê vai dar trabalho, mas tá com o pai Taca tudo no meu nome, tudo nos conforme, faça igual receita de praia Isso nem A cara dela vem de costa, eu gosto de fato Se pá vai dar bosta, se nós encosta naquele quarto Então veja essa bota, bota essa saia e tira um retrato Depois que nós volta, fica sem roupa, fecha esse trato Fecha esse trato comigo, baby Nem que seja só essa noite, eu quero te levar pro meu quarto comigo, baby Quando eu quiser dar um sinal, que eu vou te buscar, te chamar de cantinho, baby Antes que o mundo perceba, nós vai desviar pra nossa melhoria, baby Pra nossa melhoria, baby Meia-noite ela tá me ligando sem saber o que ela quer Disse que sente minha falta quando eu não estou por pé Tava lembrando de nós dois no quarto e uns queber Botando fé no futuro sem ligar pro querenciar Acabando com a tua paz, te deixando leve mais Tô sempre querendo mais e sempre te dando mais, baby Tira sua roupa toda, eu quero te ver pelada me pedindo pra matar Então chegou tua hora, entre fecha a porta e apaga a luz do quarto Jogo o colchão no chão e me pede que eu pegue de quarto Deixa o clima quente, só vive o presente, esquece o passado Ela me perde um destilato, só quero ganhar do meu lado Isso que é foda, ela vem de costa, eu gosto de fato Então fecha essa bota, bota essa sai e tira um retrato Depois que nós volta, fica sem roupa, fecha esse trato Isso que é foda, ela vem de costa, eu gosto de fato Se pá vai dar bosta, se nós encosta naquele quarto Então fecha essa bota, bota essa sai e tira um retrato Depois que nós volta, fica sem roupa, fecha esse trato Pode p'ra que o pai tá ful Pode p'ra que o pai tá ful Pode p'ra que o pai tá ful Abaixa a repreensão, certo? Ativa-se o primeiro Dedo do meio pros pulia Ligação perdida da julia 10G pura de mole Hoje seu corpo não dorme Cicadrez no peito não cura, não Não tenho mais medo de altura Não me fale de amor agora, não Pare de me dizer que jurar Vida minha zona sul pra trazer floco seco Todas elas murcharam na palma da mão Me desculpe, mas eu não pedi pra nascer Mas agora que eu vim, vou fazer um milhão Eu sei muito bem quem somou Quem tava no corre, quem só me chama de bro Hoje tô nessa porra de jogo Que esses merda criaram só pra ver quem tem mais flow Quebro todos eles, mano juro quebro todos eles Fácil como quebrar uma guitarra Na cara de puto fascista me irrito Só de lembrar que respiro mesmo Aqui esses canários Parei de pensar que isso é competição Cês ganham roubado e nem por isso são ladrão Até porque se isso fosse tudo que pensaram Eles estariam na segunda divisão Vou ser campeão, viva a regraça Mas se não for com todos isso nem vai ter graça Cês não tão pensando em si mesmo por isso não tem depressão O mundo está doente, ninguém tá aí pra nada Fuck fake niggas, fuck fake trappers Quebra o teu boom bap desse BPM lento Fuck fake rockstars, fuck fake friends Discutir comigo vai ser perda de tempo Yeah Vim da minha zona sul pra trazer flor pro cê Yeah Todas elas murcharam na palma da mão Yeah Me desculpe mas eu não pedi pra nascer Yeah Mas agora que eu vim vou fazer um milhão Yeah Amanhã minha mãe vai me ver na TV Yeah Eu disse que me vê no fundo do busão Yeah Yeah No fundo do busão Yeah 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 Dedo do meio pros pulinha Ligação perdida da Julian 10G pura de mole Hoje seu corpo não dorme Cigatriz no peito não cura não Não tenho mais medo de altura Não me fale de amor agora Parem de me dizer que jura Cê não sabe qual que é da fita Nube se entrega quando chuta E eu só tô bebendo Leopoldina Eu só tô bebendo Leopoldina Quando Leopoldina sempre acaba Bebo Red lebo mesmo mina Mas é que eu prefiro Leopoldina Mas é que eu prefiro Leopoldina Yeah Quem me vê no peão sempre sabe Yeah Puta que pariu que nego chave Yeah Tá sempre colando com uma mina Yeah Tá sempre chegando na humilda É que Minha irmã tá em Jonesburgo Yeah Dito na Europa tá minha tia Nilda Yeah E eu só tô bebendo Leopoldina Wey Eu só tô bebendo Leopoldina Um No fute meu coroa é zagueiro Quer mexer com ele mas tem eu já tá primeiro Yeah Jab na sua cara é só finta Yeah Jab na sua cara é só finta Yeah MCs falam a mesma coisa Que na net só inventa briga Nunca vi em caixa na batida Yeah Nunca vi em caixa na batida Ok E olha aqui pra mim isso é fácil Olha se não gosta faz pila Liga são perdida da Giulia Olha como cada su brilha Ela puxa assuntos de onde não tem Vem me perguntar sobre o episódio de Glee Ela via anime em 2006 E hoje vê meus vcs transbordando hachi Ela me conhece desde quando era fei De boneca araca me achava bonito Hoje eu lendo de group e pus e colo uma seis Continuo feio mas eu tô bem vestido Aí maluco Ou se aumenta o volume eu cê desliga o som trono Cê não sabe qual que é da fita Nobice me entrega quando tchuta E eu só tô bebendo leopoldina Eu só tô bebendo leopoldina Quando leopoldina sempre acaba Vem correr de lebo melomina Mas eu tô bebendo leopoldina E esse drive frisou a minha mente F**k the babilon 3k no dente É melhor brosê não entrar na frente Butterfly dorks na B é só frente E esse drive frisou a minha mente F**k the babilon 3k no dente É melhor brosê não entrar na frente Butterfly dorks na B é só frente Espero cês no metrô As minada que falou Que são de tatua a pé E já sabe quem nós é Sinto comprimido Só pra dar uma brisa Double cup e tem Muita anestesia Meu AP sempre marca sete horas E só hoje eu tenho sete Corre diferente Estúdio trancado Do jeitinho que ela gosta Mas hoje vou embora Só com minha chauri no pente Mano só deixa o fluir Deixa tudo vim pra mim Eu fiz tudo pra tá aqui As medalhas mereci Cê não tem divido o linho Você nunca esteve aqui Quero cash, pink ring Shiny boy na Lamborghini Sou na Lamborghini, mando acelerar Degustando linha até desmaiar Ela gosta sim, vou te agradar Minha conta sim, eu vou engordar Todos sabem que eu vivo disso Mano gera o hype não foi fácil bro Se hoje eu brilho com os meus amigos Gang choppa dólar, não ando de gol Se você quer tomar meu lugar Mano meu fardo vai ter que carregar Pra me derrubar tem que me alcançar E quando alcançar vou te derrubar Perto do meu sol você vira pó E quero só as asas eu vou arrancar Cada seu reflete em você não nó Tô botando o meu dente pra brilhar Esse dry frisou a minha mente Fô ter pabilão, 3k no dente É melhor você não entrar na frente Butterfly dorks na bênção frente Esse dry frisou a minha mente Fô ter pabilão, 3k no dente É melhor você não entrar na frente Fê não entrar na frente Fly dorks na bênção sliver Tchau, tchau. Hey Melobal, where's my cup, perto da braba, like se fosse coisa Grana, grana pra fazer o império, correria não ficar por baixo Vocês não fazem metade do que falam, então abaixa o tom do túnel e fala baixo Eles falam, 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 nós não fala, nós faz Fazendo grana, chupê, sem precisar sair do estudo West, cult, cult, só xinigami, gami Com death, note, note, cê entra em pane, pane O West, cult, cult, que só tem band, band O West, vamo, insani, vê cá, só monstros, son Nem os iguais, os pretos é má Tempo é dinheiro, ô caralhado Hey Melobal, where's my cup, perto da braba, like se fosse coisa Nem os iguais, os pretos é má Tempo é dinheiro, ô caralhado Hey Melobal, where's my cup, perto da braba, like se fosse coisa Que se fosse coisa, nego, juro que eu não tenho medo Tô botando a cara pra ter vida caro e na real Tudo que eu quero, eu já tenho, que descachou Me escuta, ao invés de culta, quem não foi porra nenhuma Esse é um recado patalário com safado Por meus inimigos bons, amigo, filha da f*** Yeah, vários flash, vários flash Filma um no ponto fraco, oh my own Foi só teste, calma, vou ter meu espaço Se vem contra, só sucesso Mas tá sendo o cabaço Já tem vários por mim Vários seguem meus passos Duas leis nessa minha vida de crime Sempre transparente e nunca acreditar em vadir Então é encher meu copo que amanhã é outro dia Que eu vou acordar disposto, pronto pra foder com a vida É meus bags, são os mísseis E a colombiana chegou junto com esse pack Na minha seda, dois países Extração de longe que até muda o meu sotaque Fala pra mim o que te fiz, eis Sem repensão, desculpa Mas já tô contra do lado Eu não curto o Tommy Smith, eis Mas é que eu esqueço facilmente do passado É meus bags, são os mísseis E a colombiana chegou junto com esse pack Na minha seda, dois países Extração de longe que até muda o meu sotaque Fala pra mim o que te fiz, eis Sem repensão, desculpa Mas já tô contra do lado Eu não curto o Tommy Smith, eis Mas é que eu esqueço facilmente do passado A foca é só ficar Stone, eis Shout out my team, KFC pra minha queen Mano eu te juro que tenho mais um finim Minha tropa tá no molho tipo ouro geladinha O que eu boto nela tá pedindo de ladinha Boto o capacete que hoje é finito e além Dança com esse funk tipo tchuk tchuk tchaya E eu te deixo freaky tipo tchuk tchuk tchaya Seu pai não gosta porque eu tenho o dobro de estilo I mean I don't care about it You know É meus bags, são os mísseis E a colombiana chegou junto com esse pack Na minha seda, dois países Extração de longe que até muda o meu sotaque Fala pra mim o que te fiz, eis Se errei, peço desculpa Mas já tô contra do lado Eu não curto o Tommy Smith, eis Até que esqueço o passe, 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 passe Fenerga no copo Não tem pra ninguém Essa vida eu não troco Só troco de jen O que pra nós é óbvio Muitos nunca viram Solta essa fumaça Aperta elas expiram Fenerga no copo Não tem pra ninguém Essa vida eu não troco Só troco de jen O que pra nós é óbvio Muitos nunca viram Solta essa fumaça Aperta elas expiram Foi pro baile de laque Chora e quer contar a plaque Transbordando no paypal Drago boy cê vai do quê? Comprando calça nova Com a minha calça nova Sempre atualizo meu drip Indo em outra city Sempre em área vip Mas o meu moleque da vila Calma mama, pode ficar tranquila Tô no molho, vou voltar de Tesla Olhando já sei que é bandida Calma fia, não me dá uma dessa O que cê não sabe então não grita Em segundos anos luz de milha Sigo o calmo sempre tô na minha Nesse lifestyle baby cê é bem vinda Fenerga no copo Não tem pra ninguém Essa vida eu não troco Só troco de jen Que pra nós é óbvio Muitos nunca viram Solta essa fumaça Aperta elas expiram Fenerga no copo Não tem pra ninguém Essa vida eu não troco Só troco de jen O que pra nós é óbvio Muitos nunca viram Solta essa fumaça Aperta elas expiram Tchau Já com os cosses Pega o esporte Vou pro shopping Tipo burguês Chama a party Que tá de girls E viviês Zero estoque Bruna fode 3k por mês Aqui vai purple Também baby Já com os cosses Nessa porra Por ter start Por isso que ela me chama de papi Black father Black daddy Mamo enquanto eu jogo code Na tv de led Me diz quantos zens Quando meus cá vem Pau fumar cabrão Vinte cõe no bem Não cola que não É que cê é lame Brother meu slime Pé que diz amém Biche tem money rain Calma que esse detalhe Oh oh Vou te dar muito tap Entre girls se prepare Se prepare Posso ir mais além Enquanto eles no quase Quem é muita pressão Rude sem lesão Filha da puta Para de jogar esse charme Pega o esporte Vou pro shopping Jogo burguês Chama o party Que tá de grills E vivi Zero estoque Bruno Ford 3k por mês Que vai purple Também baby Já com os cosses Cocô Sean help Love me Ok Joga dream Vivi house Me enxão De flash Deixa minha grana Toda lá no encharrado Carros pra tiro De fogar nos copos Pega o seu inveja De soforo no copo Ela vem sentando Quando bate atrapa Baila comigo Meu bem Sei que isso te faz bem Chore que eu usa bom bem Mato em mim Pela fã Pode descendo design Pega essa bitch e é bai Nego não rouba minha vaia Medicamento lanço pai Pegue esporte E vou pro shopping Tipo burgers Chama a party Que tá de grills E vivi Pega esporte Vou pro shopping Jogo burguês Chama a party Que tá de grills E vivi Zero estoque Bruno Ford Tempo Pega esporte Tempo 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 Pega esporte Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 De contrato confirmar Com meu pé no chão Não vai ser em vão Ligo tio Snow pro Flow Porque não sei fazer refrão Tô sem tempo Só com tempo pra ter peixe na minha mão Tipo Astroworld, mano Pra mim é só diversão Blunt enrola chá Senta e chora Boy não vai fumar Me amarola Clique e depois pá Corpo rola Frame e gudita Michael Jordan Ó como nois tá Nois party, óle Grana pra gastar Califórnia Eles vão pensar Não importa Chora no meu nai Michael Jordan Michael Jordan Michael Jordan Michael Jordan Ó como nois tá Nois party, óle Grana pra gastar Califórnia Eles vão pensar Não importa Chora no meu nai Michael Jordan Então liga pro plug, meu perfume é gringo Uma garrafa é pouca graça, outra mais rinco Joga Red Lego no meu Red Bull Tô fazendo pilha das notas azul Cê pega minha riff, capa de revista Beat de imprensa me pede treme Comentado nada é que usando da lista Quero que se poda a tal da Spide Quer ser grupo do meu bonde Cê vai perder 20 mil reais Quer ter patrulha do meu bonde Cê vai ganhar silicone Ela quer saber meu nome Mas descobri, eu duvido Ela quer saber meu nome Mas descobri, eu duvido Joga essa bala no meu Red Bull Já ficou pesado com o Spide Cold Hoje tô raiva, já fiz de freestyle Não pisa no Nike, se não vou dar tiro Sufro no Flow, Rolex no posto Jaqueta da fome, cê sabe que é jeans Ice na chains, o walk na bag Mole no copo, comprometa a zin Sabe que foi de freestyle? Se trabalha, cê passa mal Ela se apaga no bairro Eu tô do bonde normal Bode cabeça no show Sabe você não tem flow Biste no meu camarim Fuck todos os seus bros Yeah, fuck Então liga pro plug, meu perfume é gringo Uma garrafa é pouca, garçom tra mais cinco Joga Red Lebo no meu Red Bull Tô fazendo pilha das notas azuis Cê pega minha riff e capa de revista Beat de imprensa me pede entrevista Comentado nada é que usando da lista Quero que se poda a tal da Spide Quer ser o grupo do meu bonde Yeah, cê vai perder a virgindade Huh Quer ser o patrão do meu bonde Yeah, cê vai ganhar silicone Huh Ela quer saber meu nome Yeah, mas descobri eu duvido Huh Ela quer saber meu nome Mas descobri eu duvido Yeah Espero que você não demore muito Porque eu tô com muito sono Cê já tá chegando Cê já tá chegando A mina que cê quer eu pego de chinelo Tu segue tentando de mis no véio Se é por se não viu que ela tava de guio Fazendo meu rachiste pra montar uma vela Manda subir todas fãs do E-Dep Manda descer todas fãs do predela Nego, isso não é nada pessoal É que eu dou bem mais atenção pra ela Compro dois vinho e bebo na pracinha Bota a voz guia na JBL Volto pra casa com cinco calcinhas Junto com o Balenciaga do Melio Bota a voz guia na JBL Volto pra casa com cinco calcinhas Ué Mestre tua pú se carrega Joga esse drip no laudo Tem chame que hoje o coiote mata o papa lego Plante sei que te deixar tossino Gata é melhor tomar um quarto de dois Frase que ouvia vem do cê sai Senta a primeira e pergunta depois Yeah Plante eu sei que te deixar tossino Gata Senta a primeira e pergunta depois Yeah Senta a primeira e pergunta depois Deixar tossino Quarto de dois Cê sai Yeah Pergunta depois em um carro, conduzindo no escuro de lupa na lupa, tranquilo bebendo chai confiar de protesto e mais a deluxe taida yeah yeah eu to com a molecada meu bonde não tem vaga se pergunta eu digo não, não muitos não podem estar junto porque não convém nego não é por nada vou ligar pra história pra somar todo esse lucro e fazer um som lá fora sal sai bem, me diz o que se fazia que é só porque eu tô de prata só com lenguagem vulgar I don't give a fuck bro eu só quero money multiplico tudo que eu ganho quando eu faço show matei meu leão do dia, já tô sossegado juro nego que nunca vou cuspir nesse prato gang, gang, domina meu baby battle e tento sempre lembrar de todos os erros passados hey, eu tô na parede oh, sério, no style só enche meu copo oh não to sexo enche meu copo oh, yeah oh, my niggas in the car drivers in the car de lupa na lupa, tranquilão bebendo tcham Copia de The Proteste, mas a Deluxe tá idade Então enche meu copo, só pula no bloco Sempre te falei que essa é minha gangue e eu não troco Papo de futuro, visionário, esse é o foco Tá fluindo os trabalhos, é melhoria pros negócios O papo é ambição, eu domino o mano Só passo longe daqueles que só passam pano Black boys, em The Rio, sempre faturando Quando eu tô falando sério, eu não tô brincando Meu band não tem vaga, pula no bloco Tenta anota a plaga Ayo 20, you get the bags boy Sei que tu quer surfar na onda Tô tanto de bag importado na areia da praia, queimando uma ponta Me avistou na pista de Kenner, cabelo na régua, gastando cupom de Mesmo que eu não mostre interesse Tu pede as vezes que eu chame de girlfriend Sei que tu quer chame de girlfriend E o teu pai me acha o máximo Eu tô fumando esse balão pra ver se esquece o teu problema Por exemplo, aquele cigarro no clássico Tô pelo Rio de Janeiro, o musical o dia inteiro Eu tô bem melhor do que sistemas de plástico E blando todas as madias que querem minha companhia Apenas enrala no carrinho, eu meto elástico Sei que ele é de NK Viva, viva o que eu quero Não quero nunca mais te dar Meu nome, eu sei que tu sempre Meio seu nome História que daria um bom enredo de novela Deitamos no sigilo, alguém caga Sei que tu quer surfar na onda Porque eu tô de beca importada Na areia da praia, queimando uma ponta Sei que eles querem roubar minha onda Mas só que não dá, mano Eu sigo muito o capo, trabalho, gastando a minha onda Muito pouco papo Tô ficando cansado, desespera Bando de lonta Sei que eles querem roubar minha onda Sei que eles invejam meu bonde Sei que eles não esquecem meu nome Tô querendo curtir a vida, mas a dor é beat Mas só que por causa de like ela vem da xilique Pra eu contar essa história Daria dois beats Então cancela, não quero nada que me limite A caminhada é longa Coisas que não tem limite Fazia ser curta demais Eu só me apego a coisas simples E ela anda ouvindo os caras que cantam fora de cima Ainda me chama de cine Mas nunca quis sair de cima Tá arrumando carro com várias minas Só sabe reclamar da porra toda Tudo pra tu é motivo de briga Vai, fuma um balão e fica tranquila Bota na cabeça que não é sempre que eu vou empurrar com a barriga Se queres que eu roubar minha onda Por que eu tô de back importado Na areia da praia Queimando uma ponta Muito pouco papo Tô ficando cansado Desespero Tô batando de lontar Mesmo que eu não morre Sem terência Tô perto das vezes Que eu chame de perda Sei que eles não esquecem meu nome Eu sei que tu quer surfar na onda Por que eu tô de back importado Na areia da praia Queimando uma ponta Me avistou na pista de Kenner Cabelo na régua Gastando cupom de Mesmo que eu não morre interesse Tu pede as vezes que eu chame de girlfriend Sei que tu quer chame de girlfriend E ela não sai do meu pé Onde eu achei que era um lança Ela queria compromisso Falei pra ela Não se canta com meu papo de bandido E ela sabe se é minha vida Eu mato e morro por isso BIT eu vi disso Fuma ruim e curte a onda Hoje eu tô bem Claro que elas vêm Na intenção de vir a minha dona Só pra coisa sem Droga boa tem De rola é foca e corona Sempre como eu escrevo Os pitbull do boat Na favela faz nossa ronda Se brater de frente eles tombam E toca o telebomba Ela vem pro cima e flexiona A do dia a dia sempre soma A número dos sobrados se tiver maconha A outra maluca onde mil vezes faz sonsa Acho que tá num baile tambuzinho conga Meu mano de raça na visão dos lontras Não segue na sombra Ele não se encontra Tá tudo normal Dois de ponta a ponta Sei que tu quer surfar na onda Porque eu tô de beca Empertada na areia da praia Queimando uma ponta Me avisto na pista de Kenner Cabelo na régua Gastando cupom de Mesmo que eu não mostre interesse Tu pede as vezes que eu chame de girlfriend Ayo Tony Você pede as bolsas, boy Caio no beat, estou querendo Baby sabe que eu sei o que cê gosta De sentir na língua todo esse amargo de cristal Já aceitei esse não de resposta Mas se soubesse o que tá perdendo Tu não se perdoaria Foi mal por aquele bolo que eu te dei outro dia Mas não se tromba nesse baile Porra quem diria Não tem como não ver teu vestido todo brilha E eu no drip cê já sabe que é o mais brabo de marido Tu pede pra eu agir como se isso fosse normal Pedi piraga pra mim no meio do lockdown Por isso falo que eu não canso desse rio de joio Rodeado de vários bumbum, natural É só eu chegar no rolé Que bem curso de o cimor Só porque a minha gata tá usando o novo iPhone Se ele engorda, deixa se criar bem Vai fundo, é com nó, é superstar, superman Ei chá, sei que tu tá gata aqui no meio do salão Mas só imagina deitada no meu colchão Deixa que o papai cuida, pode terminar com o pão Ele vai de tomar no banho, corpo cheio de sabão Já tô bêbado de long neck Tu pede meu beck, colher de minuto São 11 horas e ela ainda tá decidido com a roupa Se é pra ir dar o chato pro Jovem J We love you Jimmy Hey shari, bebe é canalha e não cavaleiro Chupa o meu pau, fica de joelho Enquanto eu vou contando o meu dinheiro O papo tá trincando com o papo de gelo Sempre chamado de canto, mano, eu fico na postura E ela quando me vê vem pra frente e joga a bunda Faça o sinal de fumaça na minha face Vai a louva dentro de TR, fui eu que lançou Oi minha lenda, namastê Vem pra cá, vou te comer Na minha pele vive em ela, coste ver da franceira Sabe que é UDB, eu sempre ando de bondeira Maquinado na cintura, se brecha a tropa te fuma Eu tava do contra, ontem eu saí de adidas Fui boi bom, olhazinho, pede fila de treliço Mas não vou nessa, acho quanto grana O meu cash é boiá lá, queda pro chefe Bolsa tá cru, pissando alta, azul Foi um apura, eu tenho pegado aquela sua amiga Tu fez bem mais gostoso, minha lenda, quem diria? Agora que apaixona o gato, tudo sem saída Senta no meu colo e rebola pro teu cria Diz que sim ou não, pois eu não sou vidente Se não olha pra lá, se insorre com os dentes Pode escolher porque tem coisas leves Ou se preferir, tem coisas mais pra frente Fuck, vamo pra uma party Dirty, get o kid's call, foi Sipa, adidas ou Nike Anyone, nego, vou piar de nave Eu comemoro com whisky no copo E lembro do tempo que eu era invisível Eles que lutem e paguem igual de Miss Harden Sou raro e insubstituível Bombom brilha igual vivice Silhueta de atriz Preferi deixar fluir Gosta de erguer o balão Tudo na palma da mão Te defino nesse regrão Chama só as louca, totalmente solta Fala que é uma santa, mas minha teoria é outra Se tivesse na fossa, não ia vir de costa Clareei meu jorda, muita fé pra aquelas coisas Chama só as doida, totalmente solta Fala que é santa, mas minha teoria é outra Se tivesse na fossa, não ia vir de costa Clareei meu jorda, muita fé pra aquelas coisas Ok, o telefone toca, é minha bitch Eu apeitei da forte pra B Balhando o balanço do beat GG na track, tem rato winky E ela me chama de chefe Tatega não, Mac Pode pôr VK que é chiclete E ela quer os cria da West Minha lady Linda Crazy Desce com a bunda, faz macete Ela me olhando como se eu fosse o primeiro Cria de favela, sabe bem de onde é que venham Pede que eu encaixe, fale meu uigu gemeno Liga G, o chefe, chefe mesmo, sempre sento Mostro na postura, tá aí, meu desempenho E o telefone toca, é minha bitch Ela monitora, vai brotar aqui Solta mais no caca, ilagrecinha magrinha Deve ser porque não vai bem gostosinho No final de semana nós marola, firme Só preta avançada, elas comenta o gripe Chama as amiga pra fumar meu x No final da noite, nega que eles piquem Todo dia eu me sinto número 5, entende É que sempre o pensamento dá um salto à frente Pretos no topo, carro importado e corrente Menor de favela, pensando bem diferente Chega de miséria pro meu povo Que a vitória faça parte Feita de um mundo novo, bebendo bucanas Em Copacabana, Rato Winky desenhou O que era homem era expulso, louco Eu era considerado louco Mas eu conquistei e fui além com meu esforço Direto do morro, com talento de sobra Balança o seu corpo que eu faça a aposta Ô menina, vamo viajar Mas fulcante gold de frente pro mar Na mala só o biquíni, lá vamo gastar E se ficar com a tropa é fácil se apaixonar Chama só as louca, totalmente solta Fala que é uma santa, mas na teoria é outra Se tivesse na fossa, não ia vir de costa Está clara e remodiada, muita fé pra aquelas coisas Chama só as doida, totalmente solta Fala que é santa, mas na teoria é outra Se tivesse na fossa, não ia vir de costa Clara e remodiada, muita fé pra aquelas coisas Isso que é foda, ela vem de costa Eu gosto de fato Se pá vai dar bosta, se nois encosta Naquele quarto Então fecha essa bota, bota essa sai Tira um retrato Depois que nós volta, fica sem roupa Fecha esse trato Isso que é foda, ela vem de costa Eu gosto de fato Se pá vai dar bosta, se nois encosta Naquele quarto Então fecha essa bota, bota essa sai Tira um retrato Depois que nós volta, fica sem roupa Fecha esse trato Pode pá que o pai tá full Muitas coisas caras Extrações de fora No baile de lupa Meu moleto é seu gata Então só me faça um favor Taca pra nesse bumbu Vamos fugir agora Não tô de marola Já tô em outros correm Mas você é o foco Só me dá o papo Quando que tu vai brotar na zona sul Hoje é só carreira solo Não brinco no drip Me empolgo Quando cê me der um follow Esse bicho imagina no meu colo Vai dar trabalho Sei que cê vai dar trabalho Mas tá com o pai Taca tudo no meu nome Tudo nos conforme Faça igual o rejeito de brownie Ela vem de costa Eu gosto de fato Se pá vai dar bosta Se nós encosta Naquele quarto Então fecha essa bota Bota essa sai Tira um retrato Depois que nós volta Fica sem roupa Fecha esse trato Fecha esse trato Comigo, baby Nem que seja só essa noite Eu quero te levar Pro meu quarto Comigo, baby Quando quiser dar um sinal Que eu vou te buscar Te chamar de cantinho, baby Antes que o mundo perceba Nós vai desviar Pra nossa melhoria, baby Pra nossa melhoria, baby Meia noite ela tá me ligando Sem saber o que ela quer Disse que sente minha falta Quando eu não estou pro pé Tava lembrando de nós dois No quarto e o esquerdo Botando fé no futuro Sem ligar pro querenciar Acapando com a tua paz Te deixando leve mais Tu sempre querendo mais E sempre te dando mais, baby Tira sua roupa toda Eu quero te ver pelada Me pedindo pra matar Então chegou tua hora Me fecha a porta E apaga a luz do quarto Joga o colchão no chão E me pede que eu pegue de quarto Deixa o clima quente Só vive o presente Esquece o passado Ela me pede onde este lado Só quero ganhar do meu lado Isso que é foda Ela vem de costa Eu gosto de fato Se pá vai dar bosta Se nós encosta Naquele quarto Então veja essa bota Bota essa saia E tira um retrato Depois que nós volta Fica sem roupa Fecha esse trato Isso que é foda Ela vem de costa Eu gosto de fato Se pá vai dar bosta Se nós encosta Naquele quarto Então veja essa bota Bota essa saia E tira um retrato Depois que nós volta Fica sem roupa Fecha esse trato Pode pra que o pai tá full Pode pra que o pai tá full Abaixa a reflexão Certo? Ativa seu primeiro Dedo do meio pros pulia Ligação perdida da julia 10G é pura de mole Hoje seu corpo não dorme Cicadrez no peito não cura não Não tenho mais medo de altura Não me fale de amor agora não Pare de me dizer que juraram Manda minha zona azul Pra trazer flow pro seu Todas elas murcharam Na palma da mão Me desculpe mas eu Não pedi pra nascer Mas agora que eu vim Vou fazer um milhão Eu sei muito bem quem somou Quem tava no corre Quem só me chama de bro Hoje tô nessa porra de jogo Que esses merda criaram Só pra ver quem tem mais flow Quebro todos eles Mano juro quebro todos eles Fácil como quebrar uma guitarra Na cara de puto fascista Me irritam só de lembrar Que respiro mesmo Aqui esses canalhas Parei de pensar que isso é competição Cês ganham roubado E nem por isso são ladrão Até porque se isso fosse tudo o que pensaram Eles estariam na segunda divisão Você campeão Viva regraça Mas se não for com todos Isso nem vai ter graça Cês não tão pensando em si mesmo Por isso não tem depressão O mundo está doente Ninguém tá aí pra nada Fuck fake niggas Fuck fake trappers Quero teu boom bap Desse BPM lento Fuck fake rockstars Fuck fake friends Discutir comigo Vai ser perdão de tempo Vim da minha zona azul Pra trazer fulbúcer Todas elas murcharam Na palma da mão Me desculpe mais Eu não pedi pra nascer Mas agora que eu vim Vou fazer um milhão Amanhã minha mãe vai me ver na TV Eu disse que me vê no fundo do busão Fulbido do busão Fulbido do busão Fulbido do busão Ligação perdida da Júlia 10G pura de mole Hoje seu corpo não dorme Cigatriz no peito não cura não Não tenho mais medo de altura Não me fale de amor agora Pare de me dizer que jura Cê não sabe qual que é da fita No bi se entrega quando chuta E eu só tô bebendo Leopoldina Eu só tô bebendo Leopoldina Quando Leopoldina sempre acaba Bebo Red label mesmo mina Mas é que eu prefiro Leopoldina Mas é que eu prefiro Leopoldina Quem me vê no peão sempre sabe Puta que pariu que nego chave Tá sempre colando com uma mina Tá sempre chegando na humilda É que minha irmã tá em Jonesburgo De turno na Europa tá metia Nilda E eu só tô bebendo Leopoldina Eu só tô bebendo Leopoldina No foot meu coroa é zagueiro Quer mexer com ele mas tem eu já tá primeiro Jab na sua cara é só finta Jab na sua cara é só finta MCs falam a mesma coisa Que na net só inventa briga Nunca vi encaixa na batida Nunca vi encaixa na batida Ok E olha aqui pra mim isso é fácil Olha se não gosta faz pila Liga são perdida da Giulia Olha como cada su brilha Ela puxa o assunto de onde não tem Vem me perguntar sobre o episódio de Glee Ela via anime em 2006 E hoje vê meu ziki transbordando hachi Ela me conhece desde quando era feio De boneca araca me achava bonito Hoje eu lendo de grupo e pus e colo uma seis Continuo feio mas eu tô bem vestido Ae maluco Ou se aumenta o volume eu cê desliga o som trota Cê não sabe qual que é da fita Nobice me entrega quando chuta E eu só tô bebendo Leopoldina Eu só tô bebendo Leopoldina Quando Leopoldina sempre acaba Vem por rede lebo memomina Mas eu tô bebendo Leopoldina Esse dry frisou a minha mente Fuck the Babylon 3k no dente É melhor você não entrar na frente Butterfly dorks na B é sua frente Esse dry frisou a minha mente Fuck the Babylon 3k no dente É melhor você não entrar na frente Butterfly dorks na B é sua frente Espero cês no metrô As minada que falou Que são de tatua a pé E já sabe quem nós é Sinto comprimido Só pra dar uma brisa Double cup e tem Muita anestesia Meu EP sempre marca sete horas E só hoje eu tenho sete Corre diferente Estúdio trancado Do jeitinho que ela gosta Mas hoje vou embora Só com minha chauri no pente Mano só deixo fluir Deixo tudo vir pra mim Eu fiz tudo pra tá aqui As medalhas mereci Cê com quem divido o linho Você nunca esteve aqui Quero cash, pink ring Shine and buy na Lamborghini Sou na Lamborghini, mando acelerar Degustando linha até desmaiar Ela não sou assim, vou te agradar Minha conta sim, eu vou engordar Todos sabem que eu vivo disso Mano, geral hype não foi fácil, bro Se hoje eu brilho com os meus amigos Gangue, tchau pra dólar Não ando de gol Se você quer, toma meu lugar Mano, meu fardo vai ter que carregar Pra me derrubar, tem que me alcançar E quando eu alcançar vou te derrubar Perto do meu sol você vira pó E quero suas asas eu vou arrancar Cada seu reflete em você, não não Tô botando o meu dente pra brilhar Esse try frisou a minha mente Foi ter pabilão, 3K no dente É melhor, bro, cê não entrar na frente Butterfly doors, na peça eu pente Esse try frisou a minha mente Foi ter pabilão, 3K no dente É melhor, bro, cê não entrar na frente Fly doors, na peça eu pente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau